Hoje nós vamos falar sobre o jeito certo de começar a sua semana, estou aqui no meu quarto e se você quer saber a maneira certa de começar a semana, como você trazer novas perspectivas para a sua vida, para ao longo desses dias, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar Oi, meu nome é Júlia Correia, eu produzo conteúdo aqui na internet sobre produtividade, hábitos e organização então se você não é inscrito no canal, se você não me acompanha nas redes, se inscreve aqui rapidinho é um momento oportuno para que você faça isso Para mim, começar a semana é muito mais do que entender que segunda-feira é um dia chato porque estamos começando uma nova rotina e estamos voltando para a rotina Não, para mim segunda-feira é uma oportunidade de fazer diferente, é um recomeço E quando a gente muda as nossas perspectivas, a gente entende Para mim, sem dúvidas, a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a semana de maneira certa é entender que o começo é uma oportunidade para vivermos novas perspectivas, novos sonhos, novos projetos dar continuidade àquilo que nós sempre sonhamos em fazer e muitas das vezes nós não fazemos é entender que segunda-feira é muito mais do que aquele dia que a gente acorda mais cansado Não! Muda a sua perspectiva Segunda-feira é um dia onde você pode dar continuidade aos seus projetos, dar continuidade às suas perspectivas àquilo que você tem sonhado, àquilo que você tem projetado Segunda-feira é um ótimo dia Por mais que seja um dia como qualquer outro É bom gerar esse gatilho dentro de nós De que é uma nova semana, novos planejamentos, organização Viver uma vida com sentido, com propósito Então começar a semana é mudar a sua mentalidade De que é aquele dia que, meu Deus, eu acordo muito cansada Tudo de novo, não! Tudo de novo, não! Novas oportunidades, novas perspectivas, novos hábitos, novas implementações Isso faz toda a diferença Meus amigos, o dia não começa sem um bom café Então a semana não poderia ser diferente Nada melhor do que começar a semana com um bom café Despertando o seu corpo E eu digo café porque é algo que eu gosto muito, gente Mas a gente pode associar com algo que você goste Porque como dar um gás pra sua rotina Sem você começar fazendo o que você gosta Mas não você já acordar fazendo aquilo que você detesta Aquilo que você tem pavor Gente, eu e café é relacionamento sério Então por isso que o meu dia não começa sem um bom café Porque eu sei que tomando ele eu vou ficar mais feliz Eu vou ficar mais animada Minhas perspectivas vão aumentar Eu vou conseguir realmente dar continuidade Ah, porque o café vai transformar a minha vida Não, mas é porque é algo que eu gosto E a gente tem que colocar na nossa cabeça Que a gente não precisa fazer somente aquilo que necessita ser feito Mas fazer aquilo que a gente gosta também Então se você gosta de fazer atividade física Começa o seu dia dessa forma Começa a sua segunda dessa forma Se você é um amante de skincare Comece o seu dia fazendo skincare Se você gosta de ler um livro Comece o dia de ler um livro Se você gosta de começar o seu dia assistindo um episódio de série Gente, um episódio Comece o seu dia assistindo um episódio de série Às vezes as pessoas acham isso como perda de tempo Eu, eu, a minha prática Visa como um combustível pra iniciar a minha semana Então sem dúvidas Pra começar a sua semana você precisa iniciá-la Fazendo aquilo que você gosta Eu amo café, então por isso eu começo a minha semana com café E a última coisa Já estamos caminhando pro final do vídeo Mas não tem jeito Não dá pra você começar a sua semana do jeito certo Sem planejamento Aqui está o meu planejador diário Da jornada de papel Todos os produtos vão estar aqui no link da bio Tá o nosso site, nosso Instagram Sem um planejamento diário Sem um planejamento semanal Eu organizo tudo por aqui Sem um bloco Checklist Aqui está meu checklist De lista de compras de mercado Organização E aqui são notas soltas Planejamento é mais do que você seguir um roteiro Planejamento é liberdade Planejamento é você ter perspectivas a longo prazo Saber que aquilo que você está fazendo hoje Influencia no seu futuro Então pra começar a sua semana Se planeje Comece, só comece Porque a vida é boa A vida é boa E melhor ainda Quando nós temos sonhos e perspectivas Que são práticas diárias Práticas diárias Planejamento diário O qual a gente tica todas as nossas obrigações E a gente faz Não por obrigação Mas por entender que elas fazem parte Do nosso propósito E aí? O que vocês acharam do vídeo? Concordam? Com esses três passos Pra começar a sua semana da maneira certa? Comenta aqui embaixo Qual você mais gostou Até a próxima